Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia no CSGO.net. Pessoal, começamos a entrega de alguns picks aí. Eu entreguei mil reais em picks. Estou esperando cair ainda. Não caiu ainda o meu pagamento, cara. Está enrolado, porque estou sendo o Bitcoin. Tem dois pagamentos aí pendentes. Vai estar caindo para me enviar o pick para vocês. Aí eu vou estar colocando em dia. O pessoal vai estar recebendo um pouquinho a mais ali, beleza? Do que ser os 60%. Vai receber um pouco a mais, 80, 70% ali. E os brindes também eu já reestoquei, tá? Libera dia 10 a remessa agora. Tenho algumas facas de inscrito e equilibrar dia 6. Código 5 friend ativo aí. Pode utilizar. Normal. Esse mês em breve vai sair o formulário aí para vocês. Vai estar bem top o formulário. Estou esperando só cair o dinheiro. Para reestocar os brindes aí. E esse mês vai ter muito brinde no PIX para acelerar as entregas aí, beleza? Então, Adão, temos 900 dólares, 900 bonus points. Estou com um xaropinho aqui também. Pode dar a call vocês aí, cara. Qual caixa a abrir? Xaropinho, hoje a call é sua. Cold, Fela, Devast... Devast não. Cold ou Fela? Não, não, não. Essa caixa aqui não dá nada não, pô. Tá louco. Então, bota no code, né? Vamos abrir 10 aqui. Só porque ele falou, vai. Nossa. Não, não. Merda. Coldzera? Coldzera? Coldzera, coldzera. Ah, é por causa disso aí. A gente não pode abrir 10. Ah, é xaropinho. Ué, ué. Olha, sacagou de aqui. Eu comprei o canal do Panda, agora o dono do canal agora é eu. Demorou? Tamo junto, é nóis. Valeu. A partir de manhã é o Tordão TV. Ele é o dono, mas eu que mando, eu que recebo, eu que gravo, eu que edito... Mas eu sou o dono. Eu que posto, ele que é o dono, eu confia. Vamos ver aqui. F, mano. F, caixa do code, Zera, cara. Culpa sua, cara. Ele falou, como que vocês ousam abrir essa caixa desse tal de Rian aí. Nossa. Vai, Tordão, 900 dólares. Primeira caixa é sua. Três caixas de faca, vambora. Nem dá, duas. Cara, você tá querendo ripar a gente já, cara? Duas, sim. Eita, porra, caixa de faca. Duas, caixa de faca. Duas, caixa de faca. Duas, caixa de faca. Caixa de faca dá 429 dólares, cara. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Mano, se der ruim, pessoal, a gente não chama mais o Tordão pra gravar, cara. Deu ruim, né? Agora eu acho que pagou. Cara, Tordão, sai daqui, Tordão. Pagou. Meu Deus. Sai, Tordão. Não, mano. Vou chamar você pra gravar. Tchau. Não, ok, tchau. Não, agora você vai dar calma, filho. Não, tchau. O cara só vem no vídeo pra gente ir ripar, pessoal. O cara não... Não, você é desumilde, cara. Você sabe que você é azarado. Em vez de você dar uma cal decente, você quer mandar abrir caixa de faca, cara. Sim. E já pega aquela faca ali pra mim. Tchau. Vai, xeropim, dá cal. Eu quero caixa de luva. Tem não caixa de luvinha? Luva? Vamos ver. Acho que não tem mais, não. Porra, que isso, cara? Não, não. Isso aí, não. Que isso? Ué, só não. Ué, só não. Isso aí é muito, mano. Ué, só não. Não, cara, você comprou duas. Oitocentos. Meu Deus do céu. Não, agora eu vou embora. É total. Depois vem falar que eu sou azarado. Todão, todão, sai da cal. Eu vou pedir 500 dólares. Não, você é azarado. Mano, ele vai sair da cal e a gente vai aprofitar, pessoal. Já viu, pessoal? Ele saiu da cal e a gente vai aprofitar. Pode ver. Vamos ver se adianta ter alguma coisa. Ele ainda tá no PC, ele tá perto ali. Sai da cal aqui, não. Sai da cal, sai da cal, todo mundo. Sai da cal, todo mundo. Pronto, pessoal. Ele saiu. Agora é profite. Agora? Pode ter, não. Aí, no mínimo, vai uma luvinha, uma faquinha e um snipezinho. Olha lá. Olha lá. O cara saiu da cal. Ah. O cara saiu da cal e veio faca, xaropim. Meu Deus do céu, velho. 50 vai vir em 300, só. Falido, é só chamar ele. Meu Deus, 19 dólares. Fudeu. Cara, vamos tirar essa faca aqui, ó. Xaropim, 84 dólares. Cal. Na pizza, né? 108 pizzas ali. Não dá aqui oito, co. Vai ser mesmo. Vamos ver. Tá bom. Ó, uma luva agora. Cara, red laminate. Eu acho que é cara. 32, 22, 63. É, profite. Vamos ver agora. Vou... Felipeira, 3. Uma luvinha humilde. Essa luvinha agora pode vir ela. Cara, a gente abriu 500 dólares e 60, mano. F demais. Nossa, caixinha de faca e a outra não... Que... Ó. Que isso, cara. Deu bom. Duas prints. Olha. 53 dólares. Qual, xaropim? Pega... Solga ali, solga ali. 10 pipoca, 10 pipoca. 10 chips. 10 chips. Batata, cara. Que pipoca. Pipoca, cara. Luvinha? Ou faca? Não, facinha. Facinha é mais cara, né? Olha lá, por que que você falou a luva, cara? Meu pai. Aí você zicou. 44, mano. 44. Quer ver um negócio? 44, vai vim. Veio. Veio lá duas. Passaram. Aí ele dá mais, ele dá mais. Lagou o site. Olha, meu PC aqui tá lagando, pessoal. Eu tô baixando muita coisa aqui, tá? Lagadaço. Não. Não dá. Cara, inflação. 22% é inflação. Vamos ver. Tá bem carinha as caixas. Porém, quando estão com mais cara, maior a porcentagem se aprofitar, né? Só que hoje a gente... Teve o toadão aqui. Pode ver, mano. Mano, se a gente tivesse só eu, xaropim, desde o começo a gente já tava no profit louco aqui, pessoal. Quem sabe o toadão é o maior pé frio que existe nessa... Cara. Olha lá! Olha aí. Ele tá aqui daí. Cara, olha isso daqui. E é bonito. Quer ver? Foi de 23 dólares pra ser uma faca, xaropim. É o toadão, é a zica, cara. É o toadão, a zica, cara. Quando for abrir caixa, tem que botar o toadão bem longe daqui. Ó, a gente vai transformar 8 dólares em outra faca. Você ia apostar? Não, não é possível. Só se liga. Com o toadão tudo é possível, né? Tem o toadão. Imagina aquela cara abrindo dople ali, ó. Será que eu vou? Não, mas 2 e 17... Cara, 2 e 17 vira 60. Vira 60. É um milagre. Vira, não vira. Já fiz antes, menos ainda. Vira 60. 1 dólar. Vira 150, cara. Cadê a caixa da pistola lá? Não, não. Lá não dá profit, não. Aquela caixinha lá nerfar até... O infinito e além. Vamos ver. Dust 2. R4 virou 1. 21 cent... Não, eu tenho 3 bonus points. Vamos ver. 7 dólar. Umas chips? Uma faca? Pode ser. Uma facinha ou uma luva. Se não, essa K47 Vulcã aí também tá top. Space Cat. Deve ser ruim isso daí. Minha saúde, pelo menos. Eita, 81 centavos aí é de zoeira, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa aí é lua. Veio. Cara, pessoal. Eu podia tentar. Eu tô no prejuízo, mas... Como a gente já saiu da zica do Toadão. A gente conseguiu sair da zica do Toadão, que já é um negócio incrível, né? A gente já saiu ripado. A gente tá saindo com 370 dólares. Tamo muito no prejuízo. Tamo. Mas, cara. Eu vou deixar aqui. Vou tentar recuperar no próximo vídeo. Vocês viram, mano. O maior perfil do CS Gonete é o Toadão, cara. Não aposta com esse cara na cal. Com ele no mesmo Discord. Cara, se esse cara morar na sua rua, vai pro Cyber apostar. Que, cara. Pé frio, cara. Mano, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que ele sai da cal e a gente ganha faca. Já ganhamos abrindo caixa na Valve. Ele saiu da cal e a gente ganhou duas facas já duas vezes, cara. Você tem ideia disso, cara? Cara, é o maior pé frio que tem, mano. É isso. Valeu. Quem puder deixar aquele like, se inscrever. Lembrando, o formulário é na descrição. Brindes estão sendo entregues. Valeu!